Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a obra do Pauli Kuczynski, que foi o artista que a gente estudou na semana passada. Vocês se debruçaram por algumas imagens, escolheram. Vocês viram que são muitas e cada uma delas está trazendo temas profundos, questões que a gente enfrenta hoje em dia, mas que são muitas vezes problemas sociais muito antigos que a humanidade passa desde que a economia mundial se estabeleceu dessa maneira, principalmente com o capitalismo, com o neoliberalismo. Então, aqui a gente vai ver que a arte e a sociologia se misturam bastante. E o Pauli é esse artista que ganhou muita visibilidade com as redes sociais, e, inclusive, as redes são o foco de algumas críticas dele também. Mas é interessante a gente observar como é que os artistas também estão se projetando e se comunicando com seus espectadores hoje em dia. E isso faz a gente pensar, são parênteses, mas que a gente não está necessariamente vinculado mais a uma academia de artes que vai validar o nosso trabalho, né? Eu falo eu enquanto artista e os futuros artistas que estão aí me escutando. A gente pode fazer o nosso caminho de outras maneiras, conquistar um espaço de comunicação com os espectadores, com o mundo. Basta a gente se articular e estar antenada ao que está acontecendo e dialogar com o nosso tempo, principalmente. Então, eu queria compartilhar algumas falas do Pauli Kuczynski para vocês terem um pouquinho de familiaridade com a visão que ele tem através das palavras também, né? Vocês já viram ele se pronunciar através das imagens dele. E é legal a gente também conhecer o discurso do artista. São três falas que eu acho que vão ajudar a gente a entender um pouco mais quem ele é, né? Deixa eu aumentar essa tela. Vamos lá. Aqui a tecnologia, galera, é do jeito que eu estou entendendo aqui. Sou iniciante, mas a gente vai conseguindo se comunicar. Bom, esse não é o primeiro slide que eu queria, mas tudo bem. Pauli não é um artista revolucionário, mas suas obras inteligentes e realistas traduzem muito bem as interpéries da vida em comunidade. Aí é a fala dele, tá? No meu trabalho, eu tento dizer o que vejo, mas eu não sou um mensageiro que deseja mudar as pessoas. Gosto de observar as pessoas e as relações que estabelecem entre si. Vivemos há tanto tempo juntos nesse mundo, e mesmo assim cometemos os mesmos erros. guerra, pobreza, divisões raciais, ecologia, dinheiro. E esses são os temas que eu gosto porque são tão imortais como a arte. Alguns desses temas, né? Eu permito aqui também devolver a minha reflexão, de acordo com o que ele falou. Por mais antigos que eles sejam e mais insistentes que eles sejam, eu espero, enquanto cidadã desse mundo, que eles não sejam eternos, né? Porque muitos deles trazem feridas muito profundas, né? Que estão abertas aí na nossa sociedade. Então, que a gente possa se debruçar sobre eles, para que a gente possa transformar, né? Eu acho que o que ele está querendo dizer é que ele não quer dizer dogmas e respostas certas. Ele quer provocar reflexão, mais do que tudo. A técnica mais usada por Power para representar suas críticas é a metáfora. A metáfora é uma linguagem universal. Às vezes, uma boa metáfora consegue explicar uma ideia melhor do que mil palavras. Então, tento transmitir o que penso sem palavras. Aqui, eu acho muito legal a gente pensar que ele traz elementos na obra dele, né? Vocês vão concordar comigo, que não necessariamente ele está querendo dizer que aquilo é aquilo. Por exemplo, quando ele traz uma escada, mais na frente eu vou dar o exemplo. Uma escada com os degraus quebrados. Aquela escada pode estar simbolizando uma ponte entre um lugar e outro, né? Um estágio que não é tão favorável para um outro patamar mais elevado, mais favorável economicamente, ou algo a ser descoberto, enfim. Ele traz objetos que vão, às vezes, significar outras coisas. Isso é a figura de linguagem da metáfora, né? Como vocês já devem estar carecas de saber aí no português. Mas se não tiver também, tudo bem que a gente revisa. Era esse que eu queria primeiro. Em 2005, ele recebeu o aclamado prêmio Eric da Association of Polish Cartoonists por conquistar rapidamente o número recorde de prêmios em competições internacionais. Cerca de 92, naquela época. Sobre a repercussão mundial de suas obras, Paulo comenta orgulhosamente. As pessoas costumam me perguntar sobre o significado do meu trabalho. E eu gosto que o façam, pois significa que as minhas obras estão vivas. Eu me considero um ilustrador realista dos nossos tempos surreais. Sou um observador e converto em desenhos as minhas observações sobre a condição humana. Maravilha. A surrealidade que ele está trazendo aí é muitas vezes quando ele também traz objetos que estão subvertidos. Por exemplo, existe uma imagem em que a árvore é transformada em taça. E tem uma pessoa dentro dessa banheira de taça. Então, aquela taça não é uma taça, aquela árvore não é uma árvore. E aquele fundo infinito das imagens dele, que vocês podem observar. As imagens sempre estão num cenário que a gente não sabe muito bem onde é. Não tem um céu. A gente não sabe se é dia, se é noite. E esse fundo é muito característico também do surrealismo. Que lembra um pouco uma imagem meio do sonho, de algo que é etéreo. Mas então vamos para as respostas dos colegas. e eu vou analisar com vocês algumas das obras que vocês escolheram para a gente poder ir comentando, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira delas... A primeira delas é essa aqui, do minuto 2.1. E o que a gente vê aqui, né? A primeira questão que ela pedia uma descrição objetiva da imagem era justamente vocês dizerem como que está esse chão, como é que está essa figura humana, né? Que vestes são essas que ele está inserindo? Que objeto que ele segura? E, enfim, é basicamente uma descrição mais fria mesmo. Não é o momento que tanto dá interpretação crítica e política, né? Então, o que a gente vê? Esse chão rachado, esse homem que segura esse vaso de água e ele faz uma rega dessa planta bem comedida, né? Parece que tem pouca água nesse lugar, porque tudo está seco. E, ao mesmo tempo, ele está usando essa máscara, né? De gás, de respiração, de proteção, buscando esse oxigênio dessa planta, né? Então, isso é a descrição objetiva. E aí, a segunda questão, ela vai pedir para a gente encontrar... Deixa eu só entender aqui como é que vai ser... Pronto, desculpa. Eu estava procurando as respostas de vocês, né? Teve um estudante, vou manter privado o nome dele, né? Porque, enfim, não sei se ele quer que saibam quem ele é. Mas ele me mandou o arquivo separadamente. Ficou bem legal as respostas dele. Eu vou compartilhar a primeira resposta dele com vocês e depois eu vou seguir para a planilha geral. Ele disse que a primeira obra emite, ou poderia dizer, apresenta, né? Um indivíduo usando traje de radiação química enquanto o seu ambiente é totalmente árido. Enquanto o seu ambiente é totalmente árido, com o solo todo trincado e seco, entretanto, o respirador está ligado a um jarro com uma planta ao centro, dando ênfase a esta planta, né? Esse cenário possibilita entender a interação do ser humano com o meio natural e a exploração da energia. Aí só essa segunda frase aqui, esse cenário possibilita entender a interação, essa parte aqui caberia na resposta da questão 3, que seria a interpretação, tá? Mas no mais tranquilo. Outro estudante que escolheu essa imagem disse, vejo um ser humano tentando salvar a última planta que ainda resta na Terra e sobrevivendo com o ar purificado que a planta transmite a ele. Perfeito, a resposta está bem objetiva, transcrevendo o que ela vê. Segunda pergunta, né? Para analisar os elementos visuais. O homem regando a última planta e ao fundo a terra rachada de sofrimento sem uma gota de água. Será que aqui está falando dos elementos da linguagem visual? Não exatamente, tá? Para a gente fazer essa relação com os elementos da linguagem visual, a gente precisa observar a cor da imagem, né? A textura, a textura mais seca, áspera, árida, o contraste da cor verde com o restante do quadro, que é todo alaranjado e acinzentado, quase sem saturação. E a única textura macia que a gente tem seria nessa veste dele, que a gente pode pensar que a maciez está ligada a uma ideia de proteção, de segurança. E aí, mais para frente, a gente pode ver que é uma falsa segurança, né? Porque já está tudo meio perdido nesse cenário aí. Vamos lá, é questão 3, interprete. Que sensações a imagem provoca? Aí a colega disse, fúria de ver nosso mundo se acabando, raiva de ver o ser humano destruindo tudo o que nos faz bem, como, por exemplo, plantas, animais, e a tão querida água. Sem isso, não somos nada. Ótimo, né? Aqui ela está colocando justamente as sensações que ela tem enquanto espectadora ao observar a obra. E esse exercício é fundamental para a gente poder iniciar o nosso processo de elaboração crítica. Como que aquela obra está movimentando sensações dentro da gente? Ou, às vezes, a própria imagem, ela já transmite, os próprios personagens da imagem já transmitem alguma sensação. Então, é bom a gente localizar na resposta de quem a gente está falando, se é do nosso sentimento ou do personagem. Nesse caso, ela escolheu falar sobre a sensação dela enquanto espectadora, né? A quarta questão, eu vou deixar, por enquanto, sem comentário, eu vou focar mais na análise de imagem, tá? Que, enfim, é uma pesquisa mais da biografia dele, de como ele se inspirou para fazer o trabalho dele, né? Qual é o contexto que vocês sabem que é justamente esse que a gente está vivendo. Então, eu vou aproveitar para ler também para vocês a segunda resposta do colega que me enviou o documento separado, que ele diz que os elementos são muito bem explorados nas aquarelas, especialmente as cores, pois é um dos agentes que mantém a coerência e a essência dessas obras. Por exemplo, Na primeira criação, percebemos cinza, laranja, pouco fraco, verde da planta, né? Que a gente comentou. Que, de certa maneira, destacou-se. Na minha opinião, o uso do cinza e o laranja fraco misturado transferiu uma ideia de tristeza, enquanto o verde se tornou um sinônimo de vida. e a dimensão da obra de infinito, sempre uma monotonia e uma infertilidade. Muito legal, porque aqui, por mais que ele tenha trazido também as sensações associadas aos elementos da linguagem visual, foi muito bacana, porque já complexificou um pouco a resposta e foi trazendo sentido e significado para os elementos da linguagem visual, né? Então, vou aproveitar que a gente está aqui para falar dessa segunda obra aqui, que é justamente essa. Muitos materiais de estudos do Paz estão falando sobre essa obra, então, possivelmente, ela vai ser abordada para vocês, né? Vocês viram aqui, no primeiro momento, a gente pode falar de forma objetiva também do que a gente está vendo, que é um prato de comida e a imagem, ela se divide em duas, né? A gente tem uma simetria que é assimétrica, porque do lado direito da imagem, a gente tem um prato, a parte do prato do lado direito está farta e a pessoa está se alimentando, né? Uma mão mais clara e aqui a gente está falando também de desigualdade social e racial, né? É importante destacar isso. Não é só o Brasil que passa por essa questão do racismo, né? A gente tem o capitalismo estrutura-se muito nessa desigualdade racial, né? Também. E do lado esquerdo da imagem, a gente tem uma cena mais forte, né? Do prato com rastros de mordida, com essa mão aí segurando esse prato, como se ele tivesse acabado de comer. Então, aqui a gente está vendo que esse prato mordido também é uma metáfora sobre a fome, né? Claro que as pessoas não saem por aí mordendo pratos, mas o que simboliza esse prato que é o lugar onde a comida ia estar todo comido. A gente pode pensar que realmente não tinha mais nada para ele comer e aí ele comeu o prato para dar uma ênfase, uma força mesmo para a imagem. E aí, beleza. nos elementos da linguagem visual, antes de eu mudar de tela, porque pode demorar, a gente pode observar o quê, gente? Nesse lado esquerdo da tela, um esquerdo mais inferior, a luz está mais sombria, a gente não vê tanta iluminação. É o lugar do quadro onde tem menos luz, menos saturação, menos vida. e isso traz uma certa tristeza também. E do lado superior direito, já está bem mais iluminado, a gente tem mais saturação, a gente tem mais cores e isso também tem um porquê. A gente vai associar esse excesso de cores e informação com uma fartura, com uma bonança, com direitos de vida, na verdade, porque também a alimentação não é só sinônimo de fartura e uma coisa errada em excesso, a alimentação é um direito básico. Mas do outro lado, do lado esquerdo, a gente vê que não existe esse direito básico que é a alimentação. Então, próxima resposta em relação a essa obra, vou colocar aqui. A segunda obra mostra quatro mãos, sendo duas lado esquerdo segurando uma parte do prato com três mordidas, muita fome, totalmente vazio e as outras duas usando aparentemente um terno, com bons padrões. Ah, legal ter falado do terno, eu esqueci de mencionar. Perceptivo na forma como se segura a faca e o garfo, até mesmo os alimentos. Nesse viés, o prato serve como uma metáfora representando a desigualdade, a pobreza e a fome. Muito bem, como eu disse, o prato é um objeto que está trazendo outros significados para além do prato. Na segunda obra, vemos uma diagonal que traça esta da esquerda para a direita. a superior direita um laranja bem forte e vivo, entretanto a inferior esquerda um cinza. Contudo, nessa criação essas cores representam os problemas sociais. Foi legal porque o colega viu essa diagonal aqui, e a gente poderia fazer um paralelo só na vertical, do lado esquerdo para o direito, mas ele observou bem, existe aqui um contraste de cores mais evidente se a gente traçar essa diagonal. nacional. Vamos lá para a próxima imagem, que é essa aqui. Bom, aqui a gente vê esse mesmo fundo infinito, nessa monocromia do laranja, dos tons delaranjados e tons de cinza, que trazem essa morbidez para a imagem, e também, mais uma vez, a gente tem um contraponto do lado direito para o lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem uma criança puxando um carrinho que é um brinquedo, e do lado esquerdo, a gente tem uma criança também puxando um caminhão de minério, como se estivesse trabalhando, e ela está com trajes mais gastos, ela não está usando sapato, ela está descalça, ela está numa posição como se estivesse fazendo um certo esforço, enquanto a criança do lado direito apenas observa ela, está bem vestida, e observa ela tranquilamente. Agora vamos ver as respostas dos colegas. Ok. Bom, vejo duas crianças aparentemente com a mesma idade, claramente com classes sociais diferentes, enquanto uma brinca, o outro trabalha. Ótimo. As cores são bem vibrantes, formas e tamanhos muito bem destacados, e na minha opinião o autor não conseguiu deixar muito clara sua crítica. Vamos ver isso com calma. As cores talvez sejam vibrantes por causa do laranja, mas aqui esse laranja não está muito vibrante, se a gente puder se comparar com uma imagem de uma saturação mais evidente, a gente veria a diferença. Esse laranja está um pouco misturado com tons meio de cinza, parece uma luz meio paralisada, a gente não sabe que horário do dia é esse, mas é um horário mais pálido, mais monótono. E aí vamos lá, será que ele não conseguiu deixar muito clara a crítica na obra? Bom, a imagem retrata a desigualdade social no mundo, olhando e compreendendo a obra, a obra funciona como um choque de realidade, pois essa situação infelizmente é bem normal no nosso cotidiano, mas muitas vezes passa despercebido. Vamos voltar para a imagem. Bom, galera, infelizmente essa é uma situação real, ela é uma realidade não só no nosso país, em muitos países, e a gente pode concentrar aqui na nossa realidade também, pensar como isso funciona. O trabalho infantil acontece muito nas mineradoras, e a gente sabe que as mineradoras são fontes de muitos desequilíbrios ecológicos para a natureza, porque elas vão extraindo matéria orgânica do solo que poderia alimentar a agricultura, fazer a fertilidade da natureza, o ciclo da natureza acontecer, e essas mineradoras às vezes retiram tanto substrato orgânico da terra que pode acontecer desabamentos, tem essas grandes barragens e a lama que sai desses desabamentos é uma lama tóxica, ela arrasa com tudo, a gente tem o exemplo de Mariana, por exemplo, que a gente estudou no ano passado, então, essa imagem está trazendo muitas coisas bem cruéis mesmo do nosso cotidiano, da nossa realidade, e está bastante evidente a crítica aqui, porque enquanto essa criança que está aí sendo desprovida dos direitos dela, enquanto criança que é de estudar, de brincar, de conviver tranquilamente com a sua família, a gente tem um contraste de desigualdade mesmo, porque evidentemente a outra criança está numa realidade mais confortável, que não deveria ser um privilégio, deveria ser simplesmente um direito de todos ter essa segurança, essa tranquilidade, mas a gente vê o abismo que a desigualdade social causa, que parece que são dois mundos, por mais que eles estejam um do lado do outro, sejam seres humanos da mesma idade praticamente, parece que um não acessa o outro, existe um olhar meio de frieza, de distância, de espanto, e isso faz a gente pensar, quantas vezes a gente também já se viu nessa situação de às vezes não saber como agir, ou de tentar agir, e mesmo assim não conseguir alcançar o outro, as necessidades do outro, porque está fora do nosso alcance enquanto pessoas individuais, esse é um problema muito maior, muito estrutural, é um problema principalmente do Estado, claro que a gente pode fazer muita coisa por isso, mas enfim, é preciso que a gente lute para que esse problema não seja estrutural. Bom, então vamos para a próxima imagem, essa aqui foi uma das escolhidas também por outra estudante, e o que ela está mostrando, objetivamente, um homem de costas erguendo um cofre, e esse cofre está na direção dessa nuvem que chove, e aparentemente o que ela está chovendo é água mesmo, numa paisagem totalmente vermelha, mais uma vez seco, e é isso, quais são os elementos da linguagem visual que a gente pode ver aí, a gente tem uma textura do chão um pouco mais áspera também, as cores quentes, e esse fundo infinito presente, e a gente não sabe muito que lugar é esse, mas a gente tem uma sensação aí de bom, eu pelo menos percebo uma coisa um pouco do futuro, de um futuro apocalíptico, como se alguma coisa estivesse escassa aí, já entrei um pouco na interpretação, vou falar aqui rapidamente da terceira, se a gente for interpretar, o que está escasso nessa imagem, sendo que se a gente percebe essa secura no chão, no céu, no ambiente, e esse ser humano buscando esse recurso com todas as forças dele, ele está erguendo o cofre, se a gente for pensar que o cofre simboliza algo que a gente guarda de precioso, alguma coisa que a gente quer juntar, que a gente quer acumular, que no nosso caso a gente usa dinheiro, mas nesse caso da imagem ele está usando a água, a gente pode pensar que é uma imagem que está retratando a escassez de um recurso natural, então ele está aqui fazendo uma crítica ecológica, vamos para as respostas, tem uma estudante que escolheu, ficou interessante, mas eu queria comentar algumas coisas, a ilustração mostra uma espécie de paisagem vermelha com um chão de terra e um céu rosado, um homem preto no centro segurando um cofre com o formato de porco apontando para a nuvem que parece cair, de onde parece cair moedas, é como se fosse o preço da liberdade, bom, aí ela viu moedas, eu consegui enxergar a água, não sei se vocês concordam, está um pouco embaçada a resolução da imagem, mas não me parece que seja alguma coisa redonda, parece uma coisa mesmo com o formato de gota, então acredito que seja água, então a gente já tem uma divergência de leitura. A ilustração tem um contraste de cores escuras e claras, como vermelho, tom rosado, o homem preto no centro como destaque, ela repetiu algumas coisas, então a gente pode focar aqui no contraste, nas cores claras, no vermelho, e um contraste com o corpo do homem e só o restante está fazendo a repetição da descrição objetiva. A terceira, interprete as sensações, um sentimento de busca pela liberdade, uma angústia para conseguir algo valioso e uma importante esperança e o medo de não conseguir o que se deseja. Ótimo, aqui a gente vai entrar em acordo com algumas coisas. A angústia por conseguir algo valioso, com certeza, ele está com os músculos todos enrijecidos, esticando o corpo dele como se ele realmente quisesse aquilo. E existe, de fato, essa busca, uma esperança de conseguir e, ao mesmo tempo, o medo de não conseguir o que ele deseja, mas a busca pela liberdade aqui, acredito que não se encaixa, porque não necessariamente a gente está falando de prisão, não tem nada nesse indivíduo, nessa figura que a gente possa associar ele com prisão, ele não está acorrentado, não existe nada segurando o corpo dele, então, é realmente uma busca por alguma coisa valiosa, um bem que ele quer muito. Aí vamos ver a próxima. Quarto, fundamento, essa aqui eu vou ler porque eu acho que vale a pena a gente discutir, a obra falava sobre uma forma de escravidão, mas não consegui muitas informações, o artista faz bastante crítica sobre desigualdade, desmatamento, escravidão, exploração, entre outros. Tá, não é muito comum a gente ver o tema da escravidão nos trabalhos do Paulo Kuczynski, acho que foi uma interpretação a ir além, que é uma coisa que a gente tem que observar, tá, galera? Não necessariamente porque tem um corpo negro na tela e seminu, essa pessoa deve ser associada à escravidão, isso é, inclusive, uma coisa um pouco tensa da gente ver, assim, tudo bem a pessoa que está interpretando, tranquilo, a gente está aqui para aprender mesmo, mas vamos ficar atentos a isso, né? Quando tem figuras humanas de pele escura, a gente associa muito com escravidão, por que será que isso acontece, né? No imaginário das imagens, nos livros de história, essa associação está muito presente sempre, e está mais do que na hora da gente olhar com atenção e consciência para isso, porque isso não é mais a nossa realidade, né? Por mais que a gente tenha uma desigualdade racial cruel e desumana no nosso país, as pessoas negras, elas têm outras referências para elas, né? Elas são várias coisas também, elas são profissionais de todas as áreas, elas são seres humanos para além de qualquer coisa, né? Para além de serem ou médicas ou escritoras ou sociólogas, elas são pessoas, né? Então, elas podem estar num lugar de representação da humanidade numa obra como essa, por exemplo, né? Que a gente está vendo a representação de uma figura humana buscando alguma coisa, tá bom? Então, deixo aí a minha contribuição para essa leitura, vamos ver a próxima. Bom, a próxima, então, é essa imagem aqui, né? Foi escolhida por outro estudante e a gente vê um muro bem alto, que a paisagem está mais sombria, parece que é a noite, lá atrás do muro existe um céu bastante cinzento, então, dá uma sensação mais de frio e o único ponto de calor que a gente vê aí é na fogueira, onde esse homem está aproximado com as mãos para frente, né? Para ele se aquecer. E um fato muito curioso é que os degraus da escada foram utilizados para ser a lenha da fogueira. Essa imagem também é bem forte, né? Vamos ver os elementos da linguagem visual, né? A gente tem aí essa parede porosa, também tem a aspereza, vocês estão vendo que essa coisa da aspereza é uma marca no trabalho do Kuczynski e o ponto de tensão aqui da imagem está nesse canto inferior esquerdo, mas o nosso olhar ele segue, tem uma direção aí, uma seta, né? Apontando para o outro lado do muro, para o que pode ter nesse outro lado do muro. Então, vou retomar aqui a ideia da metáfora que a gente estava falando, essa escada que com certeza está associada a uma ideia de passagem, de travessia, né? Para um outro, não é simplesmente para o outro lado do muro, mas para uma outra situação social, uma outra situação emocional, né? E o que a gente vê, né? De possíveis interpretações aqui. Por que será, né? Que uma pessoa que está precisando atravessar essa escada e não está à toa, né? Essa escada está aí como um convite para uma passagem, mas o que ele precisou fazer diante de um frio extremo e diante de uma necessidade de sobrevivência? Ele precisou abdicar ali das ferramentas que iam fazer com que ele atravessasse esse muro para salvar uma coisa urgente, né? Para a vida dele. Então, se a gente for pensar aí nas associações de temas que estão fazendo a gente pensar sobre o nosso contexto histórico, político atualmente, a gente pode pensar em meritocracia, por exemplo. como é que uma pessoa que precisa, né? Que precisa sustentar sua família, que está em condições vulneráveis aí, como é que ela vai, às vezes, se investir numa faculdade ou pagar um curso extra de inglês, alguma coisa assim, para poder ter um status melhor no trabalho, né? Isso não existe. Então, a gente vê que o mérito, né? Que é uma coisa associada a uma conquista pelo nosso esforço, ele não é algo que acontece, que é possível de acontecer numa sociedade em que a gente tem desigualdade de oportunidades, né? Para que a gente dê condições, para que a gente tenha pessoas nas mesmas condições de vida, de disputa, a gente precisa dar condições iguais de oportunidade para que elas cheguem lá, né? Então, vamos dar uma olhadinha nas respostas também da colega, né? Bom, um homem o qual escolheu não conhecer o novo e decidiu pegar o que tinha e continuar no mesmo lugar, pois a imagem descreve um homem de 30 anos, aproximadamente, com a escada ele permitindo conhecer algo, porém, ele prefere fazer a fogueira largando, assim, a possibilidade do novo. Talvez por medo pelas cores usadas pelo artista, desperta um pouco de desespero também. Então, ela viu um pouquinho diferente, né? A crítica social aí na visão da estudante é de que foi uma escolha do personagem da obra e não uma situação em que ele se viu, né? Da emergência, dele precisar primeiro sobreviver para depois ele pensar o que ele ia fazer. E aí, conhecendo o todo do trabalho do Cuxins, que observando o tipo de crítica que ele faz, é bem provável que não seja por aí, que não seja uma questão dele ter julgado o personagem por fazer a escolha errada, e muito mais de quais condições que foram dadas para que esse personagem se visse obrigada a fazer isso. Na segunda também faltou um pouquinho de, mais de observação dos elementos, né? Ela disse só cores usadas pelo artista e os traços, isso não está localizando os elementos da linguagem visual aqui. Quais cores são essas? Esse trabalho, ele está mostrando num tom mais amarelado, que é o reflexo da fogueira, em contraste com o céu cinza que está trazendo essa sensação do frio. Quais são as sensações que a imagem provoca? Raiva, indignação, traz um pouco de tristeza e desespero. Bom, então ela conseguiu captar, ao mesmo tempo que ela falou da escolha, ela conseguiu captar também que a imagem está passando um certo desespero por conta da situação em que o personagem se encontra. aqui eu achei muito interessante com o que ela trouxe, sobre a hora de pesquisar, buscar algum aspecto de curiosidade sobre o processo de criação da obra, ela diz, de acordo com alguns sites, ele se inspirou no mito da caverna de Platão, onde o homem desvia o caminho. Soma na minha interpretação, pois tive a sensação de que ele, de fato, não quis ultrapassar o muro. na minha percepção por medo. Bom, muito legal ela ter trazido o mito de Platão, porque realmente soma com a interpretação dela do fato de ele não querer ter subido a escada. não sei se todo mundo conhece aqui o mito da caverna de Platão, que é justamente esses dois mundos, o mundo das ideias e o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Fui dar uma olhada. Então, esse contraste que o Platão traz é justamente dizendo como que alguns seres humanos ainda estão presos a determinadas sensações desse mundo físico e que eles ainda não se abriram para realmente vivenciar o mundo das ideias, que seria o mundo mais desejável e que tem a ver um pouco com isso, com sair da caverna, com não olhar só as sombras, com olhar o que está ali em cima, para além daquela sombra dessa iluminação turva que a caverna dá, que seria o mundo dos sentidos. Daí, como são muitas imagens, eu vou fazer mais uma para a gente encerrar o vídeo, porque, enfim, são muitas abordagens possíveis, mas eu acho que com essas exemplos já dá para a gente ter uma noção de como é o processo de observação. Então, vamos lá. A próxima é justamente essa aqui, que tem até um exercício bem legal que depois eu vou ler com vocês para vocês pensarem rapidamente se é verdadeira ou falsa questão. O que a gente está vendo? Uma árvore em forma de taça, com uma banheira, um homem dentro, ele está com charuto na mão, uma taça, tudo isso representando aí uma tranquilidade, um conforto, uma riqueza, uma abundância, possivelmente essa ideia do patrão que a gente tem dentro dessa sociedade capitalista. E embaixo a gente tem um homem só com uma bermuda, descalço, carregando uma espécie de cuia de onde de onde ele tenta também pegar as gotinhas de água que vem da banheira do homem, desse homem que está na banheira, né? Que é provavelmente essa representação do rico e esse aqui, o homem que está em situação de pobreza, buscando o resto dessa, ou a sobra desse excesso que tem para um. mais uma vez aí a gente está vendo esse fundo infinito, cores quentes, uma cor do amarelo, o rosa em contraste com o verde, o único ponto de vida na obra, essa árvore de onde vem a riqueza e aí de novo a gente vê que ele está trazendo essa crítica da ecologia, né? O que que está sendo representado aí como bonança? nessa imagem justamente são recursos naturais, né? A gente está vendo aí uma árvore só no meio de um deserto, o único verde, o único ponto verde e essa banheira cheia de água, né? O que que é o sinônimo de riqueza do futuro, né? Justamente essa coisa tão básica e tão essencial para a vida que é a água. E aí teve um estudante que escolheu essa imagem, né? que disse um homem provavelmente rico em uma banheira cheia de água enquanto o outro embaixo dele não tem nada. Correto. Elementos da linguagem visual, cores quentes, sobreamento. É, Poderia ter falado mais das texturas e de quais cores estão presentes na imagem e o verde representando essa vida, né? E o amarelo e o vermelho trazendo um pouco dessa coisa árida e ressecada. sensações, tristeza, fome, angústia, sentir raiva. Certo. Aí falou enquanto espectador, né? Essa aqui a gente já comentou sobre isso, né? Os temas que aparecem na obra do Kuczynski. E você sentiria a mesma coisa se não tivesse tido as informações sobre a obra? Sim, acho que reforça ainda mais, na verdade, são duas perguntas, né? Sobre a pesquisa feita, como as informações recebidas e pesquisadas por você afetam sua experiência com a obra? Você sentiria a mesma coisa se não tivesse essas informações? Ele diz que sim, acho que reforça ainda mais por ser uma coisa que acontece nos tempos de hoje, que está acontecendo ao nosso redor. Acho incrível a forma como ele traz isso de uma forma artística. Bem legal, galera. E aí, para encerrar essa questão e o vídeo de hoje, eu queria que vocês pensassem aí comigo. Nessa imagem, vou ler a questão que caiu no Paz, né? Pau e Kuczynski apresentam a imagem de um patrão e um empregado que gozam de recursos à água de forma proporcional ao esforço de cada um deles. O patrão que é rico, por mais, porque mais se esforçou, tem mais direito à água. Já o empregado que menos trabalhou tem sua quantidade de água proporcional ao seu esforço, que é pequeno. Assim, o empregado recebe uma pequena quantidade. Vamos pensar. Quando a gente discutiu a obra da escada, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do mérito e das condições desiguais que a gente tem de oportunidade, de trabalho, de estudo para as pessoas e até a gente sabe que algumas as famílias mais ricas do país, elas são ricas muitas vezes porque os seus antepassados, seus avós, seus pais, seus anteriores a eles também eram ricos. Existe uma linhagem aí. e uma pessoa que se destaque apenas pelo esforço, sem condições ideais de estudo, é muito mais raro. Tem que ser reconhecido sem esforço, mas isso não é um parâmetro para a gente exigir os mesmos resultados. Para a gente ter resultados parecidos, a gente precisa ter pontos de partida parecidos também. Então, essa questão, galera, ela é capseal. porque a gente vê que esse discurso está muito presente na nossa sociedade e o Paz, ele vai trabalhar muito com isso, com essa sensibilidade crítica também social de vocês. Então, é interessante ficar atento e se desvincular das ideias do senso comum, do que é muito passado para a gente e a gente observar de forma mais sensível essa realidade mais crítica, mais afinada também com os conteúdos de sociologia, com os nossos estudos. Aqui em artes também a gente vai falar muito sobre as questões sociais e estruturais do nosso país e a gente vai matar isso de letra. Uma questão como essa a gente vai entender que o patrão não está ali na bonança porque ele se esforçou mais, simplesmente porque a gente tem uma distribuição desigual desses recursos. Então, é isso, galera. Hoje foi um pouco maior, mas eu queria realmente dividir com vocês o que os outros colegas falaram sobre as imagens para a gente ver e aprender uns com os outros e até porque vocês também disseram que está sendo legal discutir dessa maneira. Eu ainda estou apanhando um pouco com a tecnologia, mas eu espero que com o tempo isso vai se tornando mais dinâmico. Também estou vendo o pessoal pedindo aí para a gente se encontrar e acho que a melhor maneira vai ser depois que a gente fechar um bloco de conteúdos a gente poder discutir tudo que a gente viu naquele mês ou no bimestre e aí eu vou pedir para vocês também escolherem uma questão para comentar, uma coisa que vocês viram diferente, que vocês concordaram, discordaram para a gente manter viva a discussão dessa semana e estou deixando também um prazo maior para a produção artística porque eu tive pouco retorno e nesse segundo formulário vocês vão dialogar com uma das obras mas partindo do ponto de vista de vocês, trazendo aí para o olhar e para alguma coisa que chame a atenção de vocês no nosso contexto agora. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inspirem também para as produções e a gente vai se falando pela plataforma. Um abraço, boa semana! Tchau! 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 Tchau!